As máscaras vão caindo e a verdade vai aparecendo. Eu vejo pessoas que pegaram a carona literalmente para se eleger do presidente Jair Bolsonaro, se colocava como grande parceiro até enganar a população dizendo ser aliada de Bolsonaro. O tempo passa e depois os grandes traidores vão aparecendo. E pior o comportamento desses traidores. Agora que se abriu um pedaço da caixa preta de quem comprou jatinho com benesses do BNDES, os embusteiros começam a aparecer. E são esses menos embusteiros que querem fazer crítica hoje ao presidente Bolsonaro. O Brasil está mudando. Não tem mais lugar para João Embusteiro, gente. A verdade aparece. Bolsonaro está colocando o Brasil nos trilhos. Não vai ter João Embusteiro que vai ofuscar a imagem do Bolsonaro. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixa a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.